Na época eu tinha 17 anos de idade e eu sempre fui muito extrovertida, brincalhona, legal, apesar de que os meus pais sempre me privaram, me proibiram de sair, de fazer as coisas. Então, por conta desse presídio que eu vivia dentro da minha casa, eu passei a meio que isso, a escondido deles, mas eu não deixava de sair, de me divertir. Como que eu fazia isso? Eu esperava eles dormirem, pulava a janela, pulava o muro e ia pras baladas. Até que um dia, em uma dessas baladas, eu simplesmente conheci um cara. Ele era mais velho que eu, pouca coisa, 23 anos, né? Eu tinha 17. E a gente se conheceu e começamos a ficar, né? A gente trocou o telefone, começamos a conversar e com mais ou menos dois meses ele foi lá na minha faculdade, porque sim, eu já estava fazendo faculdade, e me pedi em namoro na frente de todo mundo. Pra mim foi uma surpresa e, claro, eu achei lindo e aceitei. E a gente começou a ter um relacionamento, mas detalhe, sem os meus pais saberem. Porque o meu pai sempre batia na tecla de que não ia deixar eu namorar. E minha mãe sempre apoiou essa fala dele. Então eu não tinha liberdade de contar pros meus pais que eu estava namorando. E nisso, eu fui levando um relacionamento com mentiras dentro de casa, né? Sempre tinha que mentir pros meus pais. Teve um dia que a gente marcou de ir numa baladinha. E era mais ou menos umas meia-noite e meia, uma hora da manhã, quando estava todo mundo dormindo, e eu fui pular a janela. Quando eu fui pular, tinha uma vizinha que ela era muito fofoqueira. Ela falava da vida de todo mundo. Ela foi e ligou pros meus pais falando que eu tinha saído, que eu tinha fugido. E como a cidade era bem pequenininha, e essa balada era uma balada muito conhecida, o meu pai foi até essa balada. Não sei como ele conseguiu entrar e me encontrar. E quando ele me encontrou, ele começou a fazer um barraco, começou a brigar, me esculachar, assim, na frente de todo mundo. Foi horrível pra mim, foi muito humilhante, na verdade. E aí nós fomos pra casa. Chegando lá, a gente começou a conversar. E eu comecei a falar do meu namoro. A gente foi conversando, conversando, e depois de horas, mais horas de conversa, meu pai aceitou o relacionamento. Mas assim, aceitou com um bico. Não queriam aceitar, mas aceitaram. E nisso o tempo foi passando. Aí passou um ano, dois, três, quatro, cinco, dez anos de namoro. Dez anos de relacionamento. E a gente já estava bem, a gente estava feliz, a gente gostava muito um do outro. Então, como já tinha muito tempo de relacionamento, decidimos se casar. Nos casamos e tivemos dois filhos. Depois que nós tivemos dois filhos, eu estava muito feliz, eu era muito feliz com a minha vida. O pai dos meus filhos começou a mudar completamente comigo. Eu não sei, ele começou a ficar mais seco, mais rígido, mais ciumento, mais impaciente comigo. Eu não sei se as crianças tiravam a paciência dele. Ou, de certa forma, a responsabilidade por ter filhos e casamento fazia uma pressão nele. E ele começou a descontar a raiva dele em mim. Como? Ele começou a puxar o meu cabelo, a me jogar contra a parede, jogar objetos em mim, me ofender e me, no caso, agredir verbalmente. E isso começou a acontecer com constância. E eu sofria muito, porque com dois filhos eu falava, não, a gente tem que tentar, as coisas vão melhorar, vai dar tudo certo. E as coisas só pioravam. Com o passar do tempo, ele começou a me agredir de uma forma, de um jeito, que eu comecei a ficar com muito medo dele. E o pior é que todos os vizinhos tinham medo. Porque como ele era muito bruto, ele falava com todo mundo com força, como se ele fosse atacar qualquer pessoa que olhasse pra ele, todo mundo tinha medo dele. E as agressões passaram a ser cada vez mais constantes. Era soco na cara, soco no nariz, me deixava roxa, arrancava tufo de cabelo, esfregava minha cara na parede. E eu comecei a querer sair daquela situação, né? Já teve vez de eu escrever bilhetinhos pedindo pros vizinhos chamarem a polícia, que eu tava pedindo socorro. E deixar nos correios dos vizinhos e ninguém fazia nada. Todo mundo tinha medo dele, todo mundo. E aquilo era muito doloroso pra mim, de certa forma. Teve um dia que ele me bateu, me bateu, tanto que eu saí correndo e fui pedir ajuda por um grupo de bandidos que tinham na cidade. Só que, o que que acontece? Esses bandidos tinham uns que queriam me proteger. Mas por conta do meu marido ser amigo desses bandidos, eles não podiam fazer nada com ele. Porque eu era a mulher dele e ele tinha que resolver comigo. Os outros homens não podiam se meter. Mas eles sabiam do que acontecia, sabe? E mesmo assim, ninguém me ajudava. Ninguém conseguia. E aí teve um dia que eu planejei tudo, né? Porque meus filhos já estavam crescendo mais. Meus filhos presenciavam as pancadarias, as porradas. Eu pedia, já pedi várias vezes pros meus filhos ligarem pra minha mãe, por exemplo. Pedi socorro pra minha mãe. Os meus filhos ligarem e minha mãe, a única coisa que ela falava era Eu te avisei pra você não começar a namorar cedo. Tá vendo? Eu e seu pai tentou te avisar que não era hora de casar. Agora se vira. Então, eles meio que deixavam eu me virar. E eu não tinha como contar com eles. Então, eu sabia que com eles eu não podia contar. Então, com a frequência de agressão, teve um dia que eu planejei denunciar ele. Falei, hoje eu vou denunciar ele. Hoje eu saí dessa situação. Eu não aceito mais viver nisso. E eu saí de casa. Quando eu tava a caminho da delegacia, o carro parou do meu lado. Quando eu olhei, era ele. Ele me jogou dentro do carro. E ele foi me socando até em casa. Foi porradaria na cara. Eu cheguei toda descabelada. Eu fui descer do carro. A gente começou a discutir. Eu falava pra ele parar. Eu não aguentava mais aquilo. E foi quando ele começou a me chutar. Me jogar no chão. De repente, ele foi no carro e pegou uma tesoura. E começou a vir pra cima de mim com a tesoura. Sabe? Como se ele quisesse me matar. Como eu já tava acostumada a me defender fisicamente. A trocar porradaria com ele. Eu consegui segurar o braço dele. Pra ele não acertar com a tesoura em mim. Né? E ele começou a falar. É, eu não vou te matar. Mas eu vou acabar com você. E começou a picotar o meu cabelo. Todinho. No meio da rua ali, ó. E ninguém, ninguém fez nada. Ninguém se meteu pra nada. E ele começou a picotar o meu cabelo. Esfregando a minha cara no chão. Pra ser sincera com vocês. Eu não sei como eu não morri naquele dia. Porque o tanto que ele me bateu. O tanto que ele me agrediu. O tanto que ele fez pra mim. Eu não sei como eu tive forças. Só sei que depois a gente entrou em casa. E o que é mais bizarro. É que como meus filhos começaram a crescer. E a presenciar tudo isso. O meu marido simplesmente começou a colocar na cabeça dos meus filhos. Que eu era mentirosa. E tipo, dá razão à agressão dele. Como se, tipo assim, ele tá me batendo porque eu merecia apanhar. E os meus filhos começaram a me desrespeitar. Começaram a me xingar. Começaram a fazer exatamente o que o pai deles fazia comigo. Aí eu não aguentei. Eu saí de casa pra esprecer minha cabeça. Pra pedir ajuda. Eu não tava mais aguentando toda aquela situação. De verdade. Eu não sei nem como que eu tinha forças, sabe? Eu não sei nem como eu tinha forças. Isso, gente. Eu já vivia nisso há 17 anos na minha vida. 17 anos passando por poucas e boas na mão desse cara. Poucas e boas. Tudo pra dar uma qualidade de vida boa pros meus filhos. Aí eu tava desnorteada na rua quando uma moto para do meu lado. Era um dos bandidos. Que era da rodinha lá. Me virou e falou pra mim assim. Olha, eu vim te avisar. Porque eu sou contra o que o seu marido faz com você. Você sabe que a gente não pode fazer nada com ele. Mas ele mandou eu te matar. Ele mandou os bandidos te matar. Então você vai pra polícia. E naquele mesmo momento eu corri pra delegacia. Eu cheguei lá aos prantos e barrancos. E eu comecei a acusar ele de tanta coisa. E como eu tava cheia de hematoma. Toda roxa. O corpo todo marcado. Porque era constante. As brigas. A polícia não teve nem o que... O que reclamar. Não teve nem o que fazer. Simplesmente me colocaram dentro da viatura. E me levaram pra porta de casa. Quando chegaram lá ele tava saindo. E a polícia parou ele. Levou ele pra delegacia. E aí foi aquele tanto de denúncia. Aquela situação toda. Eu peguei tudo que era meu. E voltei pra casa dos meus pais. Os meus pais sempre me olharam com um olhar muito de raiva. Sabe? Eles tinham uma raiva dentro deles. Os meus filhos crescendo. E me perguntou um dia. Eles perguntaram. Mãe, por que que eu... Por que que eles te olham assim? Eu falei. Por que que você não pergunta? Pros seus avós? E aí eles foram perguntar. E aí meus pais falaram que eu era uma péssima mãe. Que eu não era exemplo de pessoa. Pra não seguirem o meu caminho. Que eu não prestava. Nossa. Encheram a cabeça dos meus filhos de coisas. Sendo assim. Que eles não sabem de nada que eu passei. E eu passei tudo isso pra dar uma vida boa pros meus filhos. Sabe? E aí foi quando eu decidi. Abaixar minha cabeça. Aceitar o julgamento deles. E continuar firme. Eu arrumei um emprego. Comecei a trabalhar. Comecei a me dedicar dentro da empresa. Comecei a fazer cursos. E comecei a crescer. Comecei a crescer dentro da empresa. Comecei a ser mais bem remunerada. Comecei a ganhar bem. E fui crescendo dentro da empresa. Fizendo curso. Fui crescendo. Fui crescendo. Quando eu vi eu tava ganhando muito bem. Eu tava com a qualidade de vida muito diferente. E foi também que eu tinha procurado a igreja. Foi o meu refúgio assim. Sabe? Eu fui pra igreja. Encontrei Deus. Encontrei a fé. Encontrei o amor. Comecei a dedicar o meu amor. A Cristo mesmo. E tudo isso eu sei que ajudou no meu crescimento profissional também. E como eu tava com muito dinheiro. Porque eu tinha ficado rica. Eu decidi fundar uma igreja. E ali eu comecei a ajudar várias pessoas. Eu comecei a mudar a vida de muitas pessoas. Então além de eu ter mudado a minha vida. Eu também mudei a vida de outras pessoas. O que eu quero dizer é que muitas das vezes. A gente quer culpar os nossos pais. Quando proíbem a gente de fazer alguma coisa. Pensando que eles não querem a nossa felicidade. Quando no fundo as vezes eles sabem que aquilo ali não é o melhor pra gente. Mas eu também não sabia o que ia acontecer. Outro ponto muito importante é que não adianta a gente ficar num casamento. Ficar num relacionamento onde não tem respeito. Se você pensa que você tá no seu casamento por conta dos seus filhos. A única coisa que seus filhos vão presenciar é falta de respeito. Agressão. E vão aprender isso. E de duas uma. Ou eles vão passar a odiar vocês como pais. Porque não vai gostar. Não vão usar vocês de exemplo nunca. Ou eles vão começar a fazer a mesma coisa. Ou eles vão defender a mãe e vai brigar com o pai. Ou vai passar a ser o mesmo projeto de pai e maltratar a mãe. Então não adianta você ter, fazer a escolha de estar num casamento que tá te machucando. Que você tá apanhando pros seus filhos. Porque não é um ambiente saudável pra eles. Do mesmo jeito que não é pra vocês. Então tome cuidado com as decisões que vocês tomam. E saibam, gente. É melhor você trilhar um caminho sozinha. Do que você aceitar ficar num relacionamento abusivo, tóxico e agressivo. Por conta de um filho. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Na história de hoje a gente fala sobre a agressão. De todos os aspectos. Físico, emocional, psicológico. E o mais impactante dessa história. É que além dele bater muito. De ele humilhar, maltratar, xingar. Ter mandado bandidos matar a mulher. De tanta raiva que ele tinha construído dentro dele. Ele ainda começou a projetar isso nos filhos. E os filhos projetar isso na mãe. Então é muito importante pra gente usar como exemplo. Muitas das vezes a gente tá ali com o cara. Querendo que dá certo. Querendo ser feliz. E o cara tá te desrespeitando. Tá te xingando. Tá te maltratando. Se a sua filha é uma mulher. E tá vendo o pai dela tratando a mãe assim. Pode ter certeza que quando ela crescer. Ela não vai achar errado um homem tratar ela assim. Ela vai achar normal. Ela vai achar comum. E ela não vai saber se impor. Porque a mãe não se impôs com o pai. E se é um homem. Muitas das vezes ele também tende a ser agressivo. Se o pai não respeita a mãe. Ele vai passar a não respeitar a mãe. E vai respeitar a mulher. Com muita dificuldade. E acaba que essas crianças se tornam adultos. Ruins. Adultos que maltratam. Que humilhem. Não é nem porque eles querem. Muitas das vezes é porque o trauma ficou dentro deles. E é o que eles projetam no futuro. E é muito difícil de mudar. Tem como? Sim. Acontece de ser completamente diferente também. Mas a maioria dos casos é encaminhado para esse tipo de comportamento. Às vezes é muito difícil a gente pedir ajuda. A gente às vezes não sabe onde recorrer. A quem recorrer. Então eu pensando em ajudar mais vocês. Contatei uma advogada da área criminal. Que ela ajuda principalmente mulheres e adolescentes. O telefone dela vai estar na descrição desse vídeo. Se você estiver precisando de ajuda. Abuso. Assédio. Agressão. Qualquer coisa que esteja violando o seu direito humano. Entre em contato com essa pessoa. Fala com ela. Explique o seu caso. Que ela tem um projeto. E ela vai fazer o possível para poder te ajudar. Tá bom? Outro detalhe muito importante. Se vocês não estiverem precisando. Por favor. Não mandem mensaginha. Mas se vocês estiverem. Por favor. Não hesitem em mandar mensagem. Então tomem cuidado com as decisões que vocês tomam. Deixem nos comentários se você já saiu de algum relacionamento. Exatamente por isso. Porque eu também sou um exemplo disso. Eu também não quis ficar em um relacionamento. Por conta de filho. Por mais que a gente pense que a gente tem que ficar. Eu coloquei eu em primeiro lugar. E a vida do meu filho em segundo. Pensando comigo. Bom. O que eu quero para ele. Não é o que eu vivo dentro dessa casa. E com certeza eu não pensei duas vezes para sair. Então. Não. Pensei várias vezes. Mas quando eu tomei a decisão. Não pensei duas vezes. Então. É isso. Deixa nos comentários. Curta. Comenta. Compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E atentamos o vídeo. E é muito importante. E meio Negro pra ela. O primeiro. E aí. E voltai esse vídeo.